Vamos voltar então ao estúdio com a Thalita. Oi Thalita. Oi, Romilson. Bom, primeiro, o técnico é der elogia a gestão do prefeito Chico Galindo, falando que ele pegou uma bomba e que está conseguindo desarmá-la. Em seguida, eu faço as duas perguntas. Primeiro, o Marcelo Ramos pergunta ao prefeito, como que se arcar o caso do seu afiliado político, Alex Vieira, presidir a UCEMAT, se há alguma articulação do PTB em relação a ele estar nesse cargo, mesmo sem ser vereador. E a outra pergunta veio por nosso chat, do Alonso Moura, e ele primeiro elogia a questão do projeto de infraestrutura da prefeitura e pergunta se há algum projeto de apoio a centro de tratamento de dependência química em Cuiabá, que ele percebe que acontece muito ali em torno da rodoviária. Bom dia, Alonso. Alonso faz um trabalho fantástico sobre os drogadictos, sobre os jovens que estão se drogando aí, uma pena. A prefeitura é ativa. Nunca a prefeitura de Cuiabá teve ação tão pontual e expressiva na área de drogados. Hoje nós temos dois convênios com clínicas, coisa que nunca teve. É que nós não sabemos divulgar. Ali, ao redor da rodoviária, a prefeitura, junto com a delegacia, a polícia militar, o governo do estado, nós chegamos a interditar três hotéis. Então, quer dizer, nós estamos ativos. Agora é uma situação gravíssima. O governo federal, nem estadual, nem municipal, ainda não chegou num consenso de como nós vamos combater essa questão dos drogados, que é triste, que é ruim, que é saúde pública. Mas nós estamos fazendo a nossa parte, com muita transparência, dentro de um limite que eu considero ainda pequeno, mas estamos fazendo a nossa parte, coisa que Cuiabá, até então, nunca teve um recanto para pegar esses jovens e poder fazer o tratamento dele e alguns nós já estamos recuperando. Então, é positivo isso daí, mas muito longe do que eu considero ideal. E o Alonso faz um belo trabalho, então parabéns a ele. Talita, segunda, a primeira pergunta eu não me recordo. Parece que é sobre infraestrutura, Talita. Não, a primeira pergunta é em relação à presença do Alex Vieira, o seu afilhado político na UCEMAT. Qual que é a interferência do partido nesse sentido? É do entidade que representa os vereadores, mas ele não é vereador. Obrigado, Talita, por relembrar a pergunta. O Alex não está no PTB. Ele esteve no PTB de Varja Grande, meu grande amigo Alex, era do PTB de Varja Grande, e está voltando agora para o PTB. Ele deixou um período do PTB, ele foi para o PSDC. Essa decisão não participei, não discuti, ele participou a mim e eu apoiei. Falei, poxa vida, parabéns. Não entendo como um não vereador possa presidir a entidade. O estatuto permite isso daí. E ele é muito amigo do Ratinho, que é o presidente. E o presidente o escolheu, chamou os pares e assim o indicou. E tenho certeza que vai fazer um belo trabalho. Nós precisamos saber da capacidade das pessoas. Se a pessoa não é advogada ou não é médico, mas faz uma grande gestão nessas áreas, por que não? Então vamos torcer para que ele, nesse período interino que ele vai ficar lá, ele possa fazer uma grande gestão, como esse congresso, que é extremamente importante. Se poucos vieram, mas como o deputado Riva falou, pode se multiplicar. E meu pai sempre disse, ele com 88 anos de idade, ele falava para mim, filho, vivendo e aprendendo. E quem foi ontem e vai hoje lá no congresso, vai aprender um pouco. Hoje nós vamos ter um grande jurista aqui em Cuiabá, que é o Eduardo Alckmin. É um dos grandes juristas da área eleitoral. Então, quer dizer, quem estiver lá vai conhecer um pouco mais dessa área. Isso é importante. O Roberto Jefferson, um dos principais líderes do PTB, com problema de saúde, parece que não foi possível a presença dele. Romil, será ontem a apresentação dele. Ele ligou para mim, extremamente triste até. Ele teve o mesmo problema, o Braille teve no Rio de Janeiro, e ele teve em Brasília, de verticulite, e tem que cuidar, está correto ele cuidar disso daí. Mas ele volta a Cuiabá ainda, esse mês difícil. Mas o mês de julho, para fazer essa palestra, nós vamos convocar os vereadores, pelo menos da Baixada, porque ele fala muito bem sobre a política, tem um conhecimento extraordinário, mas ele pediu que eu transmitisse ontem, e passei ao presidente, essa fatalidade de ter que se submeter a um tratamento de urgência, que estava até internado. Uma pena, que ele adora aqui em Cuiabá, Mato Grosso, vem várias vezes, e o mês que vem ele virá. Tá certo. Prefeito, vamos voltar à redação do RD News. Glaucia, sua pergunta. Prefeito, com o aumento do IPTU, o índice de inadimplente se manteve ou aumentou? E o nome daqueles que não estão em dia com esse imposto, foram negativados, como o senhor havia dito que faria? Olha, para minha grata surpresa, nós estamos recebendo acima do que recebia no passado. Isso é a maior demonstração que a sociedade está acreditando nessa administração. Não só em recursos, nós estamos falando em moradias, imóveis que estão lá. Então, nós tivemos uma receita superior à que nós tivemos no mesmo período do ano passado, não só financeiro, em números reais de crescimento, de diminuir a inadimplência. Esse é um ponto. O senhor dizia, inclusive, que por causa da Copa, um pouquinho antes da entrevista, muitos foram lá regularizar, porque, afinal de contas, o valor é calculado pelo que está registrado na prefeitura. E a gente sabe que muita gente não registra as outras alterações de infraestrutura que acontecem no imóvel. Isso é até melhor, Patrícia, até importante essa tua fala. Então, vamos pegar, por exemplo, a Miguel Sutil. A prefeitura foi lá, junto com 19 entidades, quando fez o plano, e fez o zoneamento. Então, não me recordo, em rua por rua, mas vamos dizer que foi avaliado mil reais ali na Miguel Sutil. Vale dois. Já está aquém. Nós estamos recebendo a menos do que nós deveríamos estar recebendo. Com a preocupação da desapropriação, muitos foram corrigir acima do que a prefeitura fez, porque quem determina o limite é a prefeitura. E muitos foram lá, opa, o meu valor não vale só mil, não, vale mais. Quem fez isso, foi feliz, porque o governo do estado está desapropriando baseado na planta genérica, no valor venal. Então, quem está querendo, achando que o mundo é de levar vantagem, começou a perder. Então, acabou, né? A política e o sistema político com a informatização está se qualificando. Então, quem quer levar vantagem, pagar menos, ter um valor superior, esse está perdendo na desapropriação. Mas, muitos foram lá até nesse sentido que é positivo. Então, mostra que nós não exageramos na dose, como muitos diziam. Então, o IPTU nós estamos recebendo acima. Sobre negativar, eu vou receber a primeira lista agora, após dia 30 de junho. Então, aí sim nós vamos começar a negativar aquele de 2010. E eu iniciei pelos maiores. Então, até dia 5 ou 6 de julho, você pode me cobrar. E eu só não posso divulgar nome, porque a lei não exige. É, né? Nos coíbe de fazer. Eu gostaria de pôr na primeira página lá, que, infelizmente, quem deve são os grandes. Pequeno, pagam em dia os seus tributos. Então, prefeito, nesses dois anos de mandato, o senhor tomou decisões, assim, polêmicas e corajosas. Aumento da planta genérica, a questão da concessão do serviço de saneamento, a compra do estádio do Trinha. E a questão do carnaval. Curiabá vai ser tema da Escola de Samba da Mangueira do ano que vem. E o município está bancando parte desses custos, o que gerou muita polêmica. Explique isso para a gente, prefeito. Por que essa iniciativa? O senhor já não vai estar mais lá. O senhor não vai estar lá na Marquês de Sapucaí, mas como prefeito. Isso é a maior prova do meu desprendimento. A prefeitura está investindo 1 milhão e 600 milhão. Se você analisar, poxa vida, é muito dinheiro mesmo. Até eu acho muito dinheiro. Mas nós vamos ter uma Copa do Mundo. Quantos milhões nós vamos gastar da Copa do Mundo? O Brasil está gastando para mostrar o Brasil no exterior. bilhões. Cuiabá está gastando 1 milhão e 600 milhão. Vai sair em 190 países mostrando a história. Você é do meio de comunicação. Quer dizer, é a coisa mais barata que eu fiz enquanto prefeito. divulgar Cuiabá, 80 minutos na Rede Globo de televisão, porque quando passa na Marquês de Sapucaí, são 80 minutos. Falando da Viola de Cocho, falando de Ciriri e Cururu, falando de Silvia Freire. Poxa vida, nós vamos mostrar a história. O mundo vai conhecer a história de Cuiabá por 1 milhão e 600 milhão. Eu estive no Rio de Janeiro, no Rio Mais 20. E o Ivo Meirelli, o presidente da Mangueira, me levou lá no Barracão, ontem de ontem, para me conhecer o Barracão, a comunidade. Barracão está aqui, o morro. O sorro vai cair no samba, prefeito? Está ali em cima. Eu não sei samba, mas sem dúvida alguma. A hora que começar a falar Cuiabá, Cuiabá, eu vou samba. Mas você vai desfilar ou vai assistir o sorro? Olha, eu acho que o sonho de muitos cuiabanos é desfilar. E vai ter uma abertura, prefeito? Sem pensar. Vai ter essa abertura para alguns cuiabanos fazerem? Vai ter, vai ter. Nós vamos ter domingo agora, Romilson. E convido todos vocês, ali na Leila Maluf, uma feijoada. A primeira feijoada para começar a discutir o calendário dos eventos que nós vamos ter aqui, no Rio de Janeiro, para o grande evento do Carnaval na Marquês de Sapucaí. Então, o que eu quero deixar para a população é que você tem que mostrar Cuiabá. Eu vi uma reportagem há 15 dias atrás criticando Cuiabá. E, ao mesmo tempo, entrando em contradição. Quer dizer, mostrando as coisas ruins de Cuiabá. Nós temos que mostrar o que há de bom, a essência de Cuiabá. Cuiabá é maravilhosa. Cuiabá tem que mostrar. Não tem que ter vergonha de mostrar. E 190 países vão ver Cuiabá, a sua história, a sua essência. Então, vários estados fizeram isso daí no Brasil. Maranhão já fez três vezes aí para divulgar Maranhão. Salvador já fez cinco vezes. O senhor falando que Cuiabá tem que ser mostrada. E essa expectativa de Copa do Mundo, prefeito? O senhor está muito animado com isso? Com essas obras que avançam, recuam? Mas muito animado, Romilson. Quando é que nós estaríamos nesse canteiro de obra em Cuiabá se não fosse a Copa do Mundo? Quando nós estaríamos? O governo federal está investindo. Esse projeto das trincheiras aqui da Miguel Sutil começou na prefeitura. Não todas, duas delas. O projeto nasceu da prefeitura há seis, sete anos atrás. Se estivéssemos fazendo, eram essas duas agora. Vamos fazer 14, meu Deus do céu. O legado, onde teve a Olimpíada no mundo, não é com o Brasil, não. Vai lá, vai conhecer e você vai ver o legado que ficou. Há o legado de infraestrutura, mas é o legado de infraestrutura que vai ter um transporte melhor, um trânsito melhor. A autoestima da sociedade cresce. O mundo começa a conhecer. E qual é o maior gerador de emprego no mundo? É o turismo. Prefeito, eu vou... Nós temos a natureza, pois não. Eu volto àquela pergunta. Daqui a seis meses, o senhor encerra o mandato. Na sua concepção, quais foram os grandes feitos da gestão Chico Galindo? Aquela que o cidadão vai dizer, ó, essa aqui foi a iniciativa do prefeito Galindo. Vamos falar de três áreas, tá? Comunicação, carnaval. Comunicação, carnaval. O mundo todo vai conhecer Cuiabá, sem dúvida alguma. Esse é um legado que eu deixei. Só o Estado teve coragem de fazer isso. O município de Cuiabá teve, está fazendo. E vou dizer mais, esse 1,6, nós vamos buscar no mercado aí também. Vai custar zero para o município. Segundo, educação. Educação, nós vamos distribuir os tablets, o computador para cada criança e lousa digital. Então, nós estamos dando tecnologia. Por quê? Os índices de Cuiabá na educação chegaram num nível que dificilmente cresce só com o modelo tradicional. Então, nós estamos agora indo para a tecnologia que o mundo todo foi. Cuiabá tem que ir. Mas isso consolida por agora, prefeito? Já está licitado. Eu não falo. Quantos, mais ou menos, vão ter que ser adquiridos? São 22 mil tablets. Esse eu não sei se nós conseguimos entregar todos. 8 mil eu já pedi. Então, 8 mil eu já estou garantindo. Mas é como que funciona? Vai ficar nas escolas, aí usa, derrota? Não, a criança vai levar, vai discutir, vai ensinar os pais deles a usar o tablet. Vai interagir com a professora. A lousa digital, ele vai estar interagindo. Nós estamos dando tecnologia para as crianças. Crianças acima de 9 anos. São 22 mil crianças que nós temos nas escolas. Então, nós estamos adaptando. Já estamos fazendo a bancada. A própria prefeitura está construindo as bancadas. Mas aí, todo ano, então, vai ter que comprar mais tablets. Não, eu quero ver se eu concluo até esse ano os 22. 8 mil nós já pedimos. Já licitei os 22. Então, 8 mil nós já pedimos. A lousa digital, nós estamos pondo uma por escola. São 94 escolas. O ideal é ter uma por sala de aula. Aí, sim, vai ter que vir a evolução. Não temos capacidade financeira hoje. Seria 18 milhões para realizar 100% desse projeto em 2, 3 anos. Nós vamos fazer 6 milhões. Um terço esse ano. Então, o senhor falou comunicação, carnaval, educação. Tecnologia, saúde, nós estamos fazendo concurso e dando uma qualidade melhor. E preparando a infraestrutura das unidades. Hoje, as unidades já têm filmadora para dar mais segurança para o médico que tinha medo de ir nos bairros. Já fizemos grade de proteção, por incrível que pareça. Saúde que deveria ser preservada. Ainda há vandalismo. Então, na área de saúde, nós estamos qualificando os profissionais e fazendo uma infraestrutura melhor para melhor atender o cidadão. E infraestrutura de Cuiabá, como a Copa do Mundo está fazendo os grandes corredores para melhorar o trânsito, a prefeitura tinha que cuidar do que nada tem. E nós temos hoje 40% de cada 10 ruas, 4 não tem sequer pavimentação. E nós estamos cuidando do carente, que não tem absolutamente nada. Então, nós estamos indo no bairro, pavimentando, dando dignidade, qualidade de vida e melhorando a saúde dele. Com um poeira zero, que se o próximo prefeito realizar o mesmo que eu vou realizar este ano, em mais 3 anos, 100% de Cuiabá será pavimentado. Pontes de concreto, são 116 pontes. Nós já vamos fazer este ano, 20, substituir a ponte de madeira, que se gasta muito na sua manutenção. A de concreto não gasta. E o recapiamento, que nós temos 1.000 quilômetros de ruas pavimentadas, este ano nós vamos recapiar 200. Então, se o próximo prefeito também fizer 200 quilômetros por ano, em 4 anos nós vamos ter 100% de uma cidade sem buraco, com qualidade de vida. Esse, resumindo os pontos macros que eu deixei de legado, sem dúvida alguma, para a sociedade de Cuiabá. Prefeito, nós estamos há quase uma hora debatendo aqui. Desculpa, Rompil. Pode falar. E o principal, principal, estou esquecendo o principal, que é a coragem de ter recuperado a finança financeira através da planta genérica do aumento e o saneamento. Sem ele, você não fazia absolutamente nada. Grandes empresas querem vir para Cuiabá e a Sanecap não tinha capacidade de ampliar. Hoje, nós podemos exigir da CAB e ela já está dando autorização que em dois ou três anos, quando terminar o empreendimento, a rede de esgoto e a água chegam nessas residências de construção, de edifício, de indústria e de residencial. Estamos conversando com o prefeito já há quase uma hora. Vamos fazer uma rodada final com cada jornalista, trazendo sua pergunta para a gente encerrar. Vamos ao estudo com a Thalita. Bom, Romilson, aproveitar então a minha participação, hoje eu vou fazer três perguntas para o prefeito que vieram do internauta. Uma é do Maico Lira, que pergunta ao prefeito se ele não teme não sair à reeleição, já que é o maior nome que hoje o partido tem nas eleições de Cuiabá. O outro é do Léo Cuiabano, que veio pelo nosso chat. Queria saber quando que a prefeitura vai começar a tapar os buracos e retirar o que ele chama de caroços das manutenções mal feitas nas ruas centrais da cidade. E se quer saber quanto que é o custo do acesso à internet para as crianças se conectarem a esses tablets que o senhor falou agora há pouco. E por fim, tem o J. Ribeiro, que pergunta a questão do PAC. Como que ficou a questão dessa perda dos milhões que Cuiabá teve em relação ao projeto de aceleração do crescimento? Vou começar de trás para frente. Se eu esquecer, você me ajuda aí, Thalita. Primeiro PAC. Ninguém perdeu nada, nós ganhamos. O PAC é empacado no Brasil. Não anda, não anda. E Cuiabá empacou também, prefeito. Empacou e graças a Deus nós jogamos fora. Só que quem critica tem que mostrar. Isso que eu fico extremamente triste. Quer dizer, pessoas pessimistas. Nós ganhamos. Nós fizemos uma concessão e a empresa tem a obrigação de fazer isso em três anos. Não vamos ficar devendo favor para o governo federal, que só enrola. Ele é muito bom nos projetos pontuais, como 22 escolas que nós estamos construindo, que era o PAC. É o PAC Carinho, que a presidenta lançou. Vai lá ver se nós estamos fazendo ou não. Estamos fazendo, vamos entregar 22. 6 mil novas vagas em creche, que hoje nós temos 12. Nós estamos ampliando em um terço. Isso é PAC. Nós estamos fazendo. PAC sério. Agora, saneamento, que nós não perdemos não. Nós ganhamos em sair daquele imbróglio que está até hoje e o Brasil inteiro não sai do lugar. Então, tem que analisar. Quem joga pedra é muito fácil, cidadão. Vai atrás e fale a verdade para a sociedade. Segundo, tapa buraco. O cidadão esquece de ver o que estava dois anos atrás. Para, fecha o olho. Para para ver, cidadão. Aí ele fala de calombo. Então, para você ver como ele entra em contradição. Se tem calombo, é porque nós recuperamos. É porque nós estamos fazendo. Vai na cidade do mundo todo e vê como é. É calombo. Porque antigamente jogava. Eles falam aquela bosta de vaga. Pum! Que o outro dia saía. Tem que fazer o calombo mesmo. Que é qualidade. Eu exijo qualidade. Então, essas críticas, basta. Eu acho que não cabe mais. A sociedade está vendo. Eu acabei de dizer aqui que nós recuperamos 200 quilômetros. Você não viu? Você não vê isso daí? Você é século? Então, vamos acordar. Vamos ser coerentes. Tudo não dá para fazer. Esses bairros que nós estamos pavimentando, Romildo, são bairros de 30 anos. O culpado é o Chico Galeno. 30 anos de idade. O culpado é o Chico Galeno. Então, para para vir. Que você vai ver que nós estamos avançando muito. E a terceira, Thalita, tem que ver. Os administradores. Opa, me perdoe, prefeito. A terceira diz respeito ao custo dos tablets para os alunos. E depois, a questão do senhor ser o nome do PTB, já que o senhor não teme sair a reeleição, já que o PTB tem o seu nome como o mais forte do partido. Que bom, né? O meu partido achar e gostaria que eu participasse. Isso é porque gostou do meu trabalho e me acompanha. Isso eu fico muito grato. Essa foi uma decisão lá atrás. Se eu não ficar esses seis meses focado, 100%, nós não vamos realizar nem 50% do que eu falei aqui. Aí eu vou passar a ser mentiroso. Nós temos o recurso, tem o projeto, tem o processo licitatório. Então, eu vou ficar em cima para que isso se torne realidade, para a sociedade não ficar, ou parte, alguns da sociedade, ficar só jogando pedra. Eles vão ver que tem condição de fazer o que eu estou fazendo do PTB. O tablet deve custar aproximadamente 700 reais por criança, uma única vez. E as lousas digitais vão ficar, para você ter em todas as salas de aula, todas as salas de aula, e todas as escolas de Cuiabá, 18 milhões de reais. É um investimento pequeno para a educação. Porque a educação é onde nasce tudo. Se nós tivermos essas crianças de 9 a 11 anos, 12 anos de idade, bem preparada, qualificada, como o rico que na escola dele tem, nós vamos ter uma sociedade melhor. Então, é um investimento mínimo. 18 milhões é muito pouco para o investimento que nós estamos fazendo em qualidade e em formatizar a educação. Ok, prefeito. Vamos à redação, então, com Valéria. Valéria, sua última pergunta. Prefeito, o secretário Maurício Guimarães, da Secopa, disse que Cuiabá e Varzé Grande vão isentar impostos para viabilizar o VLT. A prefeitura de Cuiabá já tem um levantamento de quanto que vai ter que isentar de impostos e qual vai ser o impacto disso nas finanças do município? Essa é a contribuição, que muitos têm a coragem e a capacidade de dizer a prefeitura não está nem aí com a Copa do Mundo, não está ajudando. Quer dizer, iriam ter os desbloqueios, não foi possível fazer. Aí fizemos o recapeamento. Quem é que fez aquele recapeamento para amenizar a situação do trânsito? A prefeitura e parceria com o governo. Estou aqui criticando o governo, nós somos parceiros do governo. E o governador Simbal me procurou, disse, para viabilizar o VLT, você tem que fazer a isenção do ISSQN. Se for um milhão e meio, 5% do ISSQN, nós estamos falando em 75 milhões que a prefeitura vai deixar de arrecadar. E na hora eu aceitei, falei, governador, a prefeitura é parceira. O VLT é importante para o município, é mudar o sistema de transporte. Então, não posso afirmar esse número, eu estou fazendo o número. Se o ISSQN é 5% e a obra custar um bilhão, é um bilhão que a prefeitura vai... Ou 50 milhões que a prefeitura vai deixar de arrecadar, que é uma contrapartida, um apoio para o governo que está financiando esse um bilhão, um bilhão e duzentos, para melhorar o transporte de Cuiabá. É o mínimo que nós podemos fazer e faço isso com muita alegria em poder estar ao lado do governador para melhorar o trânsito em Cuiabá. Prefeito. O ex-prefeito Wilson Santos, ele não tinha uma relação muito boa com o governo. Pelo que a gente percebe, o senhor tem uma relação melhor com o governo do Estado. Como está essa relação com o governo de Civaldo Barbosa? Como o senhor avalia? E eu também queria saber se o senhor acha que o ex-prefeito Wilson Santos deve estar ativamente no palanque ou vai desgastar a chapa que ele apoiava. Isso não existe. Se você procurar, o Wilson Santos deixou a realização da Avenida das Torres, um Cuiabá Veste, a Bolsa Universitária. Ele pode e deve ir pedir voto. Eles têm os seus eleitores. O que é muito fácil. Ah, o Wilson Santos é um péssimo prefeito. Como eu vou falar o Chico é um péssimo prefeito, o Próximo Então é um péssimo prefeito. Que é muito fácil você falar. Ninguém para para ver. Então, ele é meu amigo, não teria problema nenhum. Se eu fosse candidato, eu chamaria para ele estar ao meu lado. Isso não tem essa bobagem de esconder um amigo. Isso daí são pessoas que não têm caráter. Eu tenho e considero que ele fez um bom governo. O senhor acha que o Wilson Santos está sendo justiçado, prefeito? É difícil como eu falar que eu estou sendo injustiçado. Se 40% da rua não tem pavimento, não tem água e esgoto a céu aberto. Essa população tem que estar brava mesmo. Aí é porreto no prefeito. É, tem que estar brava agora. Nós estamos avançando para melhorar. Eu posso dizer que eu sou um gestor um pouco diferente, que eu foquei mais na área de infraestrutura. Eu posso dizer o que eu fiz. Agora, que cada um deixou o seu legado, deixou um mais, outro menos. Mas isso daí é descredenciar uma pessoa. O que falaram do Wilson Santos em toda a vida pública dele? De improbidade, de irresponsabilidade, de mal feito. Ninguém. Então, quer dizer, são pessoas assim que nós precisamos, que sempre lutou, que ama Cuiabá, que ama Mato Grosso. Tá certo. Vamos então, prefeito, à redação com Gláucia. Sua pergunta é, Gláucia. Bom dia, prefeito. O senhor esteve participando dessa Rio Mais 20, esse evento da ONU, que está acontecendo no Rio de Janeiro, para discutir o desenvolvimento com sustentabilidade. Eu queria saber o que o senhor traz de lá, que pode ser aplicado aqui em Cuiabá. Primeiro, uma ação pontual e que vai realizar esse ano. Eu estive lá junto com o pessoal da Coca-Cola, conhecendo uma usina de reciclagem. Já ganhei da Coca-Cola a usina e já vamos instalar este ano aqui, essa usina de reciclagem e vamos fazer a coleta. Estamos selecionando, eu indiquei três ou quatro bairros, eu me lembro que um deles é morada de ouro, CPA, que não dá para fazer em tudo. Então, já valeu a pena ir lá. Hoje tem um problema complicado, né? Por exemplo, onde eu moro, no final das Alamedas, tem separadinho. Mas não existe uma coleta específica para repegar esse lixo, que as pessoas às vezes até separam. Aí mistura, tudo joga junto. Exatamente, Patrícia. É isso que nós vamos mudar. Então, nós vamos iniciar com dois caminhões. Então, o projeto está praticamente pronto. Quero lançar agora em julho. E nós vamos fazer a coleta. Só que nós vamos dividir. Só a coleta seca. Nós não vamos ter tempo e nem condições agora de separar o vidro, o plástico, o papel, o papelão. Então, nós vamos fazer a coleta seca. Então, nesses bairros que eu citei, vai ter uma caixa para o morador deixar toda essa coleta seca e a orgânica. Então, a seca vai ter um caminhão específico que nós vamos fazer reciclagem. Só isso já valeu a pena eu ficar esses dias no Rio de Janeiro. E fora isso, o contato que tive com os prefeitos, foram 59 prefeitos das maiores cidades do mundo, estavam presentes. Então, discutiu muito a sustentabilidade. Então, foi importante. Mas o que eu posso dizer para a sociedade cuiabana, que já estou trazendo ele lá e vamos implantar esse ano, é esse processo de coleta seletiva. Prefeito, as suas considerações finais, mais uma vez agradecendo a sua presença aqui. Eu que agradeço a você, Romilson e Patrícia. Em nome de vocês, eu cumprimento toda a equipe do RDTV. E dizer da minha alegria em estar aqui. Eu que fico feliz em poder estar aqui, me manifestar para a sociedade cuiabana, mostrar a minha maneira de ser. Eu sou dessa maneira mesmo. Falo o que eu penso e ajo da maneira, sempre da maneira de trazer objetivo para a sociedade, trazer ações concretas para que a sociedade possa crescer em termos de qualidade de vida. É assim que eu trabalho. E quando eu critico, eu peço desculpa à sociedade, mas às vezes a gente fica extremamente chateado com pessoas que nada faz e só sabem jogar pedra. Então, essa daí devia parar para pensar e produzir. Produzir para a sociedade. Ou para ele mesmo, para ser uma pessoa de melhor vida. Uma pessoa com um pensamento otimista. Nós temos como acertar o município de Cuiabá. E se todos pensarem assim, nós vamos chegar lá. Patrícia, mais uma vez. Muito obrigado, Patrícia. Obrigada, Romilson. Obrigada, prefeito, pela participação. Sempre muito grato e muito bem-vindo. Nosso agradecimento também às jornalistas Valéria e Glaucia. E, Thalita, com você aí do estúdio. Muito obrigado e até a próxima sexta-feira. Obrigada, Romilson. Obrigada, Patrícia e as repórteres do RD News e ao nosso convidado por participarem do programa. Lembrando a vocês, internautas, que todas as perguntas que ficaram pendentes nós vamos repassar ao prefeito. E o RD TV desta sexta-feira fica por aqui. Mas continue conosco no portal rdnews.com.br. Aqui você encontra as principais notícias dos bastidores da política mato-grossense. Informe-se, opine. E um dos destaques de hoje é o fato do pleno do TRE negar por unanimidade o pedido do suplente de deputado Pedro Satélite, do PSD, para que a deputada estadual Luciane Bezerra, do PSB, seja ouvida na ação de impugnação de mandato eletivo que tramita contra ela sobre segredo de justiça. O advogado do suplente revelou que vai recorrer da negativa do Tribunal Regional Eleitoral para que a parlamentar seja convocada a prestar depoimento na referida ação. Acesse agora. Para você um excelente final de semana e um bom descanso. Nos vemos de novo na segunda-feira, ao vivo, no horário que você já sabe. Sempre às 8 horas da manhã. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri